Brasil, domingo de Brasileirão! Cidade de São Paulo e o passeio aéreo que vai levando você, torcedor, pra dentro do Allianz Parque. É tarde de clássico! Vem aí, Palmeiras e Flamengo! Do confronto que vale pela vigésima rodada deste Brasileirão, ou seja, o início do segundo turno da competição e que coloca frente a frente dois rivais tradicionalíssimos de muita história, de muita coisa boa pra gente contar. Dois times postulantes ao título dessa edição de 2021. Afinal de contas, nós temos, né? Nesse domingo ensolarado na capital paulista com 29 graus de temperatura. O último campeão brasileiro, o último campeão da Copa do Brasil e o último campeão da Libertadores. Dois dos elencos, dois dos times, porque... Autoriza o árbitro, mexe na bola o Flamengo, começa! Mas aqui o Papo é Brasileirão, agora é um contra o outro. Grande jogada do Palmeiras, vem o chute no meio do... E a sobrança do Michael, Pedro na frente do Everton, que cresceu! Michael pra Pedro de cabeça na trave! E aí já não valendo porque apitou. Tudo, acelerou, trabalhou com o Rony já dentro da grandeira, ele rolou de bom! No Rony, insiste o Palmeiras, Wesley na bola cruzada! Numa finalização que passa em frente à meta de Diego Alves. Responde a altura o Palmeiras, vem! Olha o Wisdom, vai dar o bote na hora certa, Wesley, rabisco, bateu! Gol! Olha ele aí! Wesley, pro... Paca a segurada e Roque, lá vem Everton Ribeiro, já na área pro cruzamento, o Michael! Gol! Olha ele aí! Agradeceu. Aqui, tudo pro passe fechadinho no Rony. Wesley, com o corredor aberto, olhou a pré-vantagem. Espirrou aqui no Isla, chamou por dentro o Vitinho, bateu no canto, pra fora! De pé em pé, chegando de mansinho, bastante amostragem pro Renato. O Arrascaeta e a bola volta a rolar no Allianz Parque, vamos juntos com o segundo tempo. Pra ele, Gustavo Scarpa, de canhota na bola, daquela fatiada, que belo passe! Pra o Danilo. Encarou, o Ramon puxou pra canhota. Vitinho vem pra cobrança, descanteio, levantamento, encontrou. Pedro! Gol! Olha ele aí! E é do artilheiro, e é do seco avante! Pedro! Pra invadir a área, ele trouxe pro pé direito, segurou, mais uma rabiscada pra canhota. E Israel recebeu, velocidade pura, tirou pra fazer o terceiro! Gol! 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 Tchau, tchau